Então, rapaziada, foi lançado agora há pouco o capítulo 3 do jogo, sim, finalmente ficou online, e sim, manos, eu sei, minha voz tá muito, muito cagada, eu tô doentaço, e é o seguinte, né, eu tô postando esse vídeo justamente pra avisar vocês que hoje não vai ter vídeo, tá? Bom, é por motivos óbvios, eu tô muito mal, eu juro que eu tentei gravar, eu juro pra vocês, tentei gravar, o novo mapa não deu, tentei gravar, paz de batalha, não saiu nada, não consigo, então, eu tô avisando isso pra vocês, né, por esse vídeo aqui, uma parada que eu tô muito triste mesmo, de verdade, porque eu queria aproveitar o capítulo hoje, não vou conseguir jogar, e também, claro, né, tem muita coisa nova que chegou, muitos vídeos que eu queria compartilhar com vocês, né, muita notícia, mas eu não vou conseguir, tá ligado? Então, eu tô postando aqui, né, pra avisar vocês que hoje não vai ter vídeo por conta disso, e também, né, pra todo mundo aproveitar o novo capítulo, e outra coisa muito importante, né, essa época aqui de virada de temporada, de capítulo hoje, principalmente, é época que os youtubers mais fazem visualização, né, principalmente eu, que sou de notícia, que tem muita coisa, então, uma época muito importante, a mais importante pra mim, então, hoje, né, infelizmente, eu não vou conseguir postar nenhum vídeo aí pra vocês, é sério, eu tô muito triste, não tinha dia pior pra ficar doente, mas, enfim, Então, eu queria pedir o apoio de vocês, se vocês quiserem comprar o passe aí, apoiando, eu ia ficar muito feliz, tá, ia ajudar demais mesmo, já que eu não vou conseguir postar nenhum vídeo, então, isso vai me prejudicar bastante, mas, enfim, se vocês quiserem apoiar aqui, o canal, né, colocando a tag Vagabito, aí, né, comprando o passe com a tag, ia ficar muito grato mesmo, beleza, rapaziada? Mas, enfim, mano, eu espero que todo mundo aproveite o novo capítulo, como eu disse, muita coisa nova chegou, o passe de batalha tá muito da hora, o mapa também tá muito massa, então, né, eu quero ler os comentários de vocês ao longo do dia, aí, o que vocês estão achando, eu não vou conseguir jogar hoje, tá, então, eu vou perder o primeiro dia do capítulo, então, eu quero saber primeiro as opiniões de vocês, né, como que vai tá a gameplay, o mapa, enfim, né, deixa embaixo, beleza? E eu vou colocar agora, mano, um mini trailer que apareceu, né, trailer não, tipo, um videozinho, né, que apareceu uma cutscene, vou dizer assim, quando você entrou no capítulo, né, pra quem não viu, muito da hora, a gente sentando do lado do fundação, né, ele falando algumas coisas, e também, depois, eu vou mostrar o trailer do passe de batalha dublado, né, pra quem não viu, tinha sido vazado em polonês, né, ontem, mas, enfim, agora, claro, tem a versão dublada, pra quem não viu, vou colocar aí no resto do vídeo, beleza? Então, é isso, mano, valeu, espero que todo mundo aproveite o novo capítulo, tá? Valeu, rapaziada, nós. 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 Vamos enfrentar ameaças como a realidade final, ou piores, não vai ter escapatória. É por isso que eu preciso da sua ajuda pra destruir a ordem imaginária. Enquanto ela estiver explorando o ponto zero, ninguém estará seguro. Com a sua ajuda, podemos nos libertar e sair do loop de uma vez por todas. Poderemos ir pra casa. E aí E aí E aí E aí E aí A ilha que você conhecia foi invertida. Boas vindas ao capítulo 3 E o impulso. Você ainda poderá montar acampamentos pra segurar com seu esquadrão e armazenar itens de uma partida pra outra. Além disso, temos novas armas e itens que vão ajudar você a alcançar a vitória royale e conquistar a honra máxima, a coroa da vitória. Continue vencendo e defenda a coroa. Além desses recursos, a ilha está de cara nova. Explore o santuário, o lar secreto do sete e o território do Homem-Aranha, o clarim diário, além de muitos outros locais. E com as novas condições climáticas da ilha, tudo pode acontecer. Além das novidades na mecânica do jogo, o passe de batalha da temporada 1 do capítulo 3 traz o Homem-Aranha, o Fundação e outras caras novas. E aí, tá esperando o que? Mergulhe no capítulo 3 e comece a explorar a nova ilha, porque nunca se sabe o que pode encontrar. Música Música